Caralho, tem que se meter, tu tem que falar. Gracinha, parabéns pra você nessa data que... Feliz aniversário, Gracinha! Gracinha, eu tô preocupado pra ir na tua festa. Eu não sei o que é que eu vou usar. Eu preciso ficar assim com a cara dos anos 70. Mas a cara já tá de 70, 70 pra 80. É assim, ó. Hallelujah, halley, halley! Obrigada, menos, menos, tá, querida? Mãe, passei rapidinho aqui pra te lembrar. A senhora não pode esquecer de pagar a minha conta de luz. Por favor, senão eles vão cortar. Não vou pagar tua conta, tá bom? Eu já dei luz pra 14 filhos. Agora, a conta de luz eu não pago. Eu faço, gato! Querida, só um favor, mãe. Eu já depositei o dinheiro na sua conta. A senhora paga pra mim, por favor, senão eles vão cortar a minha luz, mãe. Tá tão sócio que eu tenho vontade de esfregar tua cara na sua filastra que você depois solteu o dinheirinho na minha conta porque a sua conta está igual a tua reputação no vermelho. Meu Deus, mãe, eu já não sei... Querida, eu já não sei mais o que fazer pra ganhar dinheiro, mãe. Movimenta teu corpo, Michael. Mas movimentar como? Movimenta... É o que tá dando dinheiro hoje em dia, bicha. Movimentar? É claro, essas dancinhas do... Como é que é a música do Zapo? Eu não sei. Como é que é? Ai, eu sou do ramo empresarial. Eu não vou ficar fazendo meme, né? Não cabe. Agora eu tenho estabelecimento comercial empresário, mãe. E o que adianta você ser empresário se você não tem um dinheiro pra comprar um presente pra puta velha aqui? É isso, né? Que a senhora tá... Pois fique sabendo, senhora, que eu escolhi o seu presente ontem na loja. Mentira, e cadê? Tá lá na loja. Eu escolhi, mas tava caro. Eu não pude levar. Ah, deixei lá. Querida, escuta o meu drama que eu tô vivendo. A minha sogra resolveu que veio visitar o meu salão hoje. Não, é um saco, mãe. Realmente. E eu não posso ficar sem luz, né? Porque assim, eu abri o meu negócio. Mas foi o filho dela que entrou com a grana no fundo. Você entende? Tá bom, querida. Então eu vou pagar amanhã. Hoje eu não quero fazer isso. Era isso que eu queria ouvir. Graças a Deus. Amanhã eu pago. Que bom. Então a senhora pague amanhã. Não, dê um parabéns pra puta velha, né? Ai, puta velha. Obrigada, minha linda. Obrigada, puta nova. Obrigada. Olha, feliz, viu? Feliz novo ciclo, mãe. Obrigada, obrigada. Você tá cada dia mais... Mais linda mesmo, tá? É que eu tô no inferno astral, por isso que eu não tô bem. Tchau, tchau, tchau. Cadê era? Vamos ouvir assim. Happy World Day! To you! Happy World Day! To you! Parabéns, mãe! Conta, 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 Brita. Eu não trouxe presente, tá? Mas... Encomendamos, né? Se Deus quiser, esse ano chega. Sogrinha, nós estamos preparando um presente mais lindo que uma pessoa pode ganhar de aniversário. Cara, mas o mais lindo feito de vocês é o quê? Vão adotar, né? Vão adotar. Ah, mãe! Para de engraçada. Quer dizer que a minha avó mesmo no outro dia tava falando que quando eu era pequenininha, eu era linda quando eu era bebê. Quando eu bebê eu também vou achar. Parabéns! Parabéns! Valeu! Feliz aniversário! Que isso, feira? Cadê o presente da mamãe? Aniversário é teu! Pra quê que eu vou te dar presente? Ô, Marraia, e a Sonaira? Ela não vem? A Sonaira tá fazendo uma parada de dança em São Paulo. É isso, você fica parada aí, bestona, quem vai dançar é você. Quem é bestona aqui, brother? Quem é bestona aqui, irmão? Calma! Qual foi, irmão? É na pança! A minha gata só pula no meu telhado, irmão! Agora cuidado, hein? Quando der uma goteira, a goteira pode ser do outro que vai deixar ela molhecer, hein? Ai, mãe, que ridículo. Também achei. Eita, Santa Bárbara! Escolha o espelho, viu? Tu viu o trovão? Nossa, mãe, tão medo. Ai, eu tô preocupada até com o Pabro agora, que achou que ele falou que vinha. Tá arriscado ele pegar essa chuva no caminho. Não, ele me mandou mensagem, foi que ficou preso. Ô, sogrinha, ele ficou preso onde? No tráfego. Não, não, ele ficou preso na cadeia. Mentira! Por causa do tráfego. Ah, mas Pabro não tem jeito, né, sogrinha? Eu já falei pra ele, ele fica com essa mania de ficar fazendo essas coisas erradas, achando que é coisa boa. Ué, você faz a mão com a minha filha aí, o resultado vai vir coisa boa. Ainda vai levar o tempo Pra fechar o que feriu por dentro Natural que seja assim Tanto pra você quanto pra mim Caraca, uma raia! Bom barato, tu entrar cantando essa música, acho que eu achei que tu tava com a cara do Luru Eu fiz uma voz Gente, já eu encarnei a Gal Costa, consegui capturar a essência? Sim, a Gal Costa de Costa, na verdade Ai, gente, eu tô bonitinho Eu acho essa fiada tão ruim que parece que você é nua Exatamente Se eu tô bonitinha eu tô bonitinha É! Que que é isso? É pastor wondered Olha aqui, já queria avisar, tá bom? Fica isso Avisa pras puta também que tá chocando com você Que só vai entrar aqui nessa casa com presente com o Marmita Olha só! Eu não trouxe nada pra comer porque tô de dieta E agora eu prefiro comer em casa porque aí eu como direito né, moacinho? Mais ou menos, que o Moacir come sempre em casa e não come nada direito. Gacinha! 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 Gacinha, tu me bota lá pra baixo. Mais do que tu já tá? Não liga. Só os sons que meu telefone já tá tocando, tá? A renda vai levar o teto. Alô? Gente, silêncio. Alô, Tiele? Tá ok, eu vou até envergar o bolo, então. Aham. Ficou... Botou glacê. Marrom glacê. Tá bom. Tá bem. Beijão, Titi. Titi? É, Tiele. Caraca, cara, tu vai realmente pegar o bolo agora, porque tá dando raio aí, pode chover forte, vai te pegar o raio, se te pega, te racha no meio, hein? Eu tava precisando disso, alguma coisa, pra me pegar e rachar no meio, que é um tempo, né? Que nada me racha, né, Moacir? Eu vou lá, gente. Vai aquela marquinha de cuidado, viu, mano? Não, vai deixar, eu tô protegida do raio, porque eu... Tá... Vai, manda uma aí, Marrom! Ah, tem que aproveitar pra fazer alguma coisa? Pô, Vanessa, não foi no meu aniversário, né? Porque eu não te convidei. Ah, gente, cadê? Eu tô com pressa. Cadê a porra do... Ah, quer saber? Eu sei mexer nessa porra aqui. Não tem problema, não. Não tem problema, não tem problema. Não tem problema, não tem problema. Gente, meu Deus, não ouviu? Escuta, escuta, escuta! Meu Deus, eu tava com pressa! Ah, caramba! Ah, caramba! Que que aconteceu? Meu Deus! Essa é a coisa muito forte, gente! Não, não! Ai! Pera aí! Pera aí! Pera aí! Pera aí, ajuda ela aqui! Meu Deus! Pô, 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 pô! Não vai me dizer que você se transformou no Harry Potter e tá com um raio no meio da testa, deixa eu ver. Cuidado, gente. Você tá bem? Eu tô bem. Tá, tá bem destruída, né? Aham. Nossa senhora, você acabou de tomar uma carga de eletricidade danada! Você também tomou essa carga? Porque você também tá bem destruída. Gente! Você ainda vai lá buscar o bolo depois disso tudo? Que bolo! Ih! Gente, não! Não! O bolo do aniversário, brother! Eu acho que o Harry deixou ela meio pancada, hein? É, olha! Na casa da Thierry, rua B, casa 13! Thierry? Thierry! Que isso? Vai lá que tá! Tá bom! Sente que perigo ela sair assim, né? Gente! Mas vamos lá, vamos lá curtir a festa! Ah, desculpa! Tá tocando o telefone, brother! Nossa, ele tá tocando direitinho! Olha só, você já tirou um negócio? Não mexe muito não com a gente que vai ficar com a terra rachada! No caso, ela já está usando na rachada! Para! Barraia! Bride! Vai lá! É, né? O serviço sujo tá comigo, né? Tá com uma desigualdade! Ah! Que isso? Que porra é essa? Quem que... O que é isso aqui, gente? Ué? O que é isso? Esse aí é o Pabllo! Ele não pôde vir e te mandou aí, ó! Fala com ele aí! Tá aí! Quem é Pabllo? É o teu filho! O meu filho? Meu Deus do céu! É que... Eu não tô com saúde física! Calma aí! Gente, tá aqui! Ai, que... Nossa! Meu Deus! Vai lá, mãe! Atende que o menino tá falando contigo! Ei, mamãe! O negócio falha! Ele sai! Pera aí! Mãe! Não! Vai! Meu Deus do céu! Vai! Vai! Eu não tenho abacaxi com ovo e comate, eu não entendo! Eu também não! Essa marinha aqui, que amor, marinha? Alelu! Oi, querida! E não, não se preocupa que eu vou pagar essa conta hoje mesmo, sim! Não, eu não vou esquecer! Tá bom, obrigada pela lembrança! Um beijo, querida! Tchau! Gente, a mamãe precisa acordar e ir logo, viu? Porque ela não pode deixar de pagar essa conta, senão eles vão cortar minha luz! Eu acho difícil ela acordar. Ela não lembra nem que tem filho. Imagina quando descobrir que tem um time de futebol. Vai ficar boladaça! Ai, meu Deus do céu, gente! Ai, gente, o que será que aconteceu, hein? Não, gente, eu fico aqui pensando que pode ter sido o seguinte. Ela estava vestida com roupa dos anos 70. Não é? Ela estava. O raio bateu na cabeça dela. Isso pode ter dado um efeito na mente dela. E ela ficou presa nos anos 70. Gente, vai todo sentido isso que o Marco tá falando! Eu vi numa série! Acho que é por isso que o cara não reconheceu, ela não sabe o que é o aparelho celular. Só pode! Mas agora o que a gente vai fazer? Calma, 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 que eu acho que eu tenho a solução pra esse problema, hein? O que seria? Eu acho que a gente tem que continuar deixando sua mãe achar que ela tá na década de 70. Porque assim a gente não disparafusa mais a cabeça dela, entendeu? Não dá o problema. Vamos entrar na década de 70 também. Acordou? Gente, ela acordou. Galera, a gente tem que tapar todos os eletrodomésticos. Ela não pode saber que é 2022. A gente tem que manter... Anos 70. Me dá aquele celular, esconde o celular aqui. A televisão. Vamos pegar a televisão comigo. Pera, 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 pera. Ai, misericórdia. Ai, que pera! Vai, 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 vai! Vai, vai, vai! Bora, bora! A gente ia meter a manquinha. Vem, vem, Brito, vem. Pega, esconde o celular, esconde o celular. Já, 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 esconde. Esconde, esconde, esconde. Pera, 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 pera. Nossa, a gente já sai muito louco, viu? Não, não, parece que eu tava falando com um menino num aparelho. Olha que louca que eu tava. Eu tava falando num aparelho de vídeo com o tal de Pabro. Aliás, quem são vocês? Nós somos seus amigos. Amigos? Nós ficamos aqui depois da festa pra te ajudar, pra te fazer companhia. Você te dormiu aqui. É. Deve ter bebido muito, né? Não. Mas vocês não me é estranho, viu? Não. Vocês é bem estranho. Tu é sapatão, né? Sou. Dá pra ver, dá pra ver. Dá pra ver? Legal, bom. Que maneiro. Ah, legal. Eu transei com você? Não, se queria, mas eu... Deu um tweet carpado pra trás. Ai, graças a Deus. Tanto medo de transar com o Geninho da Xirra. Meu Deus, peraí. Gente, o que que tá acontecendo? Desculpa interferir. Moço, coli... Nossa. Não, tem que ver. Desculpa interferir. Sim, é sobre a conta. Não tem como prolongar um pouco o prazo. É que o prazo é muito curto pro volume muito grande da conta. É, eu achei até o volume bem curto, tá? Não queria desfalar. Falei, pronto. Estou bem mais leve. Isso, agora ela tá leve. Eu vou levar ela pra dentro, tá bom? Tá? Eu tive a melhor oportunidade de me comer assim. Querida, querida, querida. Desculpa. Não, sério mesmo. A gente tá com problemão pra resolver hoje. Problemão pra resolver, tá? Não, sério mesmo. Não, sério mesmo. Vai pra porra. Obrigada, desculpa. Ah, na moral, tentei dar mó moral pra ele. Meu Deus, o que é esse troço aqui? Olha, esse é meu celular, eu vou falar. Esse é meu celular, esse troço é a minha sogra que não para de me ligar, uma chata. Vou recusar. Na moral, acabou. Você sofreu um trauma, um raio caiu na sua cabeça. Foi isso. Isto aqui é um celular, nós estamos em 2022, nós somos seus filhos. Pronto, falei. É isso aí, manda uma raia. Tá colocado. Acabou? Meu mundo caiu. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Vai lá, vai lá, vai lá. Vai lá, vai lá, vai lá. Mãe, meu Deus. Levanta. Agora a grupa vai ser minha, bora. E ela tá sem pulso. E ela tá sem pulso. E ela tá sem pulso. E ela tá sem cadela também. Calma. Calma. Mãe, olha aí. Porra. 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 Graças a Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. O pessoal vai chegar assim rápido. Eu tive uma ideia. Vamos levar a dona Graça lá pro funicular. Porque foi lá que ela tomou raio na cabeça. Então na hora que ela escutar o trovão, ela vai voltar de novo aos anos de 2022. Porque o som vai entrar no cérebro dela e vai fazer a conexão com os neurônios da década de setembro. Não faz sentido, mas faz sentido. Tá, tá. Mas peraí. Moção, eu tô preocupada com uma coisa. Um outro trauma na vida dela. Será que não vai trazer sequelas? Isso é muito relativo, Brit. Porque você é cheia de sequela e não sofreu trauma. É verdade. Bora. Vamos lá, gente, vamos lá. Bora, 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 bora. Mas é, querida, mas é, agora tá aqui. Meu Deus do céu. Se vocês quiserem, eu posso levar o corpo dela com sua identidade. Vamos lá, querida. Vamos lá, querida. Vamos lá, querida. Deixa eu passar. Vai, vai. O que aconteceu? O que aconteceu? Gracinha, gracinha. Vai, Brit. Sem você eu morro, gracinha. Ai, pai, pelo amor de Deus, nem isso. Só sabe fazer sem era. Pra morrer precisa de dinheiro, só não tem onde cair. Calma, amor. Ele foi só um desmaio e ela tá sonando lá agora. Entra, querida. Ai, Senhor! O raio vem da hora, que providência! Meu Deus! Gente, agora ela morreu! Ai, gente! Será? Meu Deus! Ai, meu Deus! Gente, se ela cair no meio! Gafinha! Vem, querida, venha! Vem que ele sempre fala, não ultrapasse a faixa amarela! Que louca, querida! Que chocão! Nossa, voltou, né? Graças a Deus! Ai, que bom, né? Que voltou! Essa ideia foi muito louca! Meu Deus! Gente, que loucura isso! Parece que eu vivi um sonho, que eu estava indo na Tiele pegar o bolo, quando deu um raio... Deu um raio, eu não me lembro mais! Acabou! Gente, que loucura, né? Vou ter que pegar esse bolo, né? Não! É... Então vocês comeram bolo? Ih, relaxa, Sagrinho! O importante é que o seu trauma já passou! É, e o seu trauma passou pela tua cara e deixou ela assim! Pessoal! Pessoal, não vai dar pra esperar, não! Vou cortar a luz! Não, peraí, peraí, não corta não, mãe! Por favor, agora que você voltou, paga o moço! Por favor! Tá constrangedor! Ele tá aqui... Tá bom, eu vou pagar! Eu não tenho paciência pra fazer tipo de seminhas! Pai, mãe, paga! Paga logo! Ó! Tudo pago! Isso, paga outra! Verdícula! Então você vai... Ai, meu Deus! Vai lá dentro! Tá bom, querida! Eu vou mesmo, tá? Eu vou porque qualquer coisa pra relaxar a minha cabeça! Só te imaginar, marra e atracada com outro homem, gente, meus olhos chegam a arder! Tá, eu sei qual olho que chega a arder, né, Michael? Ai, tatatatatatatatá! Tu não fala assim comigo não, hein, Michael? Socorro! Gente, meus olhos estão ardendo! Meu Deus! Estou tendo um teto preto! O que que aconteceu? Meu Deus! Estou tendo um teto preto aqui, minha mãe! Não, não é teto preto, não! Eu deixei um pedacinho da laje de escapada pra poder fazer teto solar! Quem fez foi o Oscar! Oscar Neymar? Não, o Oscar Pinteiro! O do... O que que tá acontecendo? Quem é esse homem? Oi? Oi, tudo bom? Tudo bom? Pois essa é a realidade que você vai ver agora, Marraia! Marraia tá com macho! É isso mesmo! A sociedade não quer isso? Pois é isso que a sociedade vai ter! Marraia tem um macho! Aí quer dizer então que agora, né, Marraia? Aí você ia querer dar pra esse homem no meu sofá que eu nem paguei? Porra! Caraca, me respeita, brother! Que dá no teu sofá? Esse aqui é um Maranhão, tá? Eu tô com ele agora! Teto sonar, ela não foi lá? Não me traiu? Não pegou na cordona grossa do maluco do crossfit? É que eu... Eu resolvi também conhecer um querobel! Eu quero ver a explosão! É que eu... Vem! Eita! Calma, Marraia! Segura refrutos! É isso, brother! Ele tá preenchendo todos os cantinhos do meu coração! Que ótimo! Os cantinhos do bolso devem ficar tudo vazio! Com essa cara de pobre, né? Que porra! Oi! Qual foi? Meu Deus! Muito prazer! Desfrazer pra mim! Desfrazer, sinceramente! Se ela arrumasse um homem rico, sinceramente, agora vai arrumar esse fim de festa! Mãe, peraí, peraí! Mãe, peraí! Para de chorar assim também, Jesus! Espontâneo, não é? Maia! Tudo bem? Só desculpa toda essa confusão! É! Eu me chamo Brit Esprit, eu sou a irmã da Marraia, viu? Encantada! Encantada é assim, imagina quando acabar o encanto, né? Desencantada! Dá um tempo! Aleluia! Michael Marrone Jackson, seu novo cunhado! Ao seu dispor, viu? Ô, Cruelândia, qual que é a tua idade? Eu tenho 38 e é Maranhão! 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 Ok! Gente, olha que louco! Marraia e Maranhão! Parece dupla sertaneja, né? Mamá! Ih, deu até um gatilho aqui! Nossa, agora que tu falou esse negócio... Negócio de mamá me dá uma saudade... Há tempos aqui, não rola! Claro, né, mãe? Você tá velha, né? Velha? Que isso? Olha que teu respeito comigo, viu? Velha é o saquinho do teu pai, que é musho desde o 27! Ô, Marraia, parou! Porra! Marraia, presta atenção! Agora a gente vai valer! Para, para, para! Viva, para! Moleque novo, porra! Um garoto novo? Que moleque novo? Ele é 8 anos mais velho que a Marraia, tá doido! E devia ser 80, porra! Que a expectativa de vida diminui e a conta bancária aumenta, porra! Doida! Senhora, não tem limite, né? E o teu cartão tem? Amanhã! Caramba, brother! Respeita aí o meu... O meu boy! Boy! É que é difícil falar ainda! Respeita o meu boy! Isso aí! Eu quero esquecer sonaira! Imediatamente, entendeu? A gente já deu até a entrada nos proclamas... Meu... E a gente vai se casar! Vai desmaiar! O que você quer? Ah, para! Eu quero procurar um hospital! Minha mãe! Não, para, na boa! Que que não faz isso? Não, 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 não! Não, não faz isso! Ai, meu Deus do céu! Minha mãe! Moriga não, que isso é normal! Volta, meu amor de Deus! Volta, minha mãe! Olha eu! E aí, sogrinha linda! Pena que eu não posso falar a mesma coisa, né? Para, mãe! Amor, que anel é esse? Qual? Esse aí na sua mão! Esse aqui? É! Ai, você reparou, Brint? É, Brint! Isso aqui, gente, era um dente que eu tinha, um dente de ouro! 18 quilowatts! Aqui atrás! Inflamou, infeccionou, tirei, derreti e fiz esse anel! Dentão, né? Dentão, né? Lindo, lindo! Hum... Quem que é esse cara aqui? Ah, esse daí é teu cuncunhado! Ele é noivo da Marraia! Ih, como é que é isso, Marraia? Desvirou a sapatona, véi? Não, Marraia, tá tocando o cabaquinho mais não? Brint, eu não vejo a cara desse cara, não! Pra mim esse cara tá cheirando o pobrema da faixa de Gaza. Qualquer hora vai explodir. Aliás, Gaza era uma coisa que eu devia tirar aqui, ó, do meu pé e botar na tua cara. Essa cara de múmia! Ah, mas porra! Ela disse que eu fosse alguém aí. Eu precisava dar minha opinião nele. Olha aqui, Wilson. Eu não me afinizo contigo dentro da casa, mas eu acho que a gente vai ter que combinar voto. E a gente vai botar esse pela-saco pra fora dessa casa. Não, gente, para! Para os dois! Como é que tu tem contra o cara que não vê nada contigo? E tu, Wilson? Tu tava ficando implicante igual a minha mãe. Deixa de bobeira te apresentar. Aqui, Maranhão! Esse aqui é o Wilson. Ele é meu marido, meu esposo. Cumprimenta ele. E aí, Maranhão? Beleza? Amanhã, amanhã. Ó, abençoa meu casamento, brother. Ok, ok. Dê licença, cão. Calma aí, cão dois. Olha aqui. É... Não vejo prosperidade na conta bancária desse puto, mas eu abençoo o casamento pra minha sogra. Viu? Valeu, mãe. Obrigadão. Obrigado, sogra. Tá bom. Também não precisa de tanto, tá bom? Eu vou lá dentro agora que eu tenho que pegar algumas coisas pra me preparar pra esse casamento, que vai ser no dia 26 de junho. Ô, mãe, tu vai pegar o quê? Eu vou pegar umas joias minhas, os meus pingentes, algumas coisas lindas pra deixar Marraia uma noiva linda. Ah, que engraçado, né, querida? Eu acho que quando eu casei você não me deu nada pra me deixar linda. Ia adiantar? Pô, dá um beijo gostoso aqui, meu amor. É, o que você deu? Dá um beijo! Ficou tranquila! Ficou tranquila! Ficou tranquila! Mas que isso? Que a gente já tá até noivo e você não me deu um beijinho? Me respeita. Eu escolhi esperar. Meu Deus! Roubaram minhas coisas! Roubaram meus pertences! Eu fui procurada nas minhas coisas de joias, eu não encontrei nem aneses, eu não encontrei cordões, eu não encontrei o meu pingente. Mas desde quando tem pingente? Querida, era dezembro de 87. Ih, lavei história. Vem, Brito, até sentar. O Moacir estava com problema de ocular, ele não conseguia encontrar o meu ponto G. Então o que fiz? Eu botei um pingente no meu ponto G pra que facilitasse o encontro. Só que de nada serviu. eu tive que botar o ponto G no meu próprio pescoço. E agora, Sogrinha? Como é que a gente vai fazer pra encontrar o seu ponto G? Eu acho melhor que entremos nessa residência e catemos esse ponto G. O CEP aqui é 22468... Vem, meia zero. Vai lá, procura ponto G, cara. Me falta, vem, vem. Vem, 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 vem. Todo mundo, vem, vem. Vem, olha, todo mundo, pera todo mundo. Ninguém entra, ninguém sai, enquanto a gente não achar meu ponto G. Ô, Sogra, vai ver que tu guardou tão bem guardado que até esquecer onde é que tá. Olha aqui, eu vou esquecer a classificação indicativa desse programa e vou te mandar tomar no meio do... O que é isso? Eu tô com uma intuição. Chama-me ladrão. O que é isso? Para! Aqui, esse peito é ladrão. Espera aí, agora tu passou dos limites agora. Eu tô com a consciência limpa. Ah, e a ficha tá limpa? O que é isso? Então faz o seguinte, ó. Pode revistar minha mochila? Ai, ei, ei, ei. Pode revistar. Ei, ei, ei. Estou roubando sua mochila, meu amor? Não, amor. Não, essa daí é a dele. Tá maruco? Aqui, ó. Quer dizer que a minha tá aqui. É igual, aqui. Nossa, Vitor e Gêmea. Agora, mochila Gêmea, eu não sabia que tinha. Tá vendo? Não, eu não sei, viu, Vilso? Não, eu encasquetei um pouco, mas eu fiquei um pouco chutebiei. Porque... Eu não... Não, não. Não, você... Não, o ladrão não falaria com essa verdade. Não, 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 não. Não, agora a gente me quebrou. É isso aí. Uhum. Eu acho que alguém aqui deve desculpas, né? Pro Maranhão. Ah. Desculpa. Quê? Alguém ouviu? Eu não ouvi. Eu não ouvi. Desculpa. Não ouvi, não. Desculpa, porra. Desculpada. Agora, agora vão elucidar o caso. Ô, pai. Sim. Eu acho que você tá se tremendo todo. Eu tô me sentindo desprotegido na minha própria casa. Você está maluco, Mossir? Esta casa está em nome de Maria da Graça Xuxa Meneghel. Paraúses e frutos. E não tem nada de valioso nessa casa que te pertence, certo? Epá, 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 epá. Tem sim. Tem eu. Ó, mãe. Acho que eu posso ser sequestrada. Ah, e eu fiz vantagem, né? Porque a hora que tu for sequestrada, o sequestrador vai olhar pra tua cara e falar Ah, eu quero resgate. Eu quero convidar dinheiro. Posso começar a investigação? Pode. Pode. Ai, gente, crentidão, hein? Nossa, essa investigação tá mais lenta do que o Mossir pra subir a Cordilheira dos Andes. Não é? Pô, dá um voto de confiança aí pro Maranhão, bro. Olha, isso tudo é um grande engano. Eu tô sentindo isso. Você tá do lado de quem, Mossir? É isso que eu quero saber. Você está do lado de quem, ô, porra? É a do ladrão? Não, graça. Não, graça. Eu acho que você perdeu esse teu pingente e aqueles outros objetos naquele quarto bagunçado que você tem. Que bagunçado, mas se quer um tempo que ali não vem uma bagunça, porra, porque tu não me bagunça. A investigação está encerrada. Já sei quem é o ladrão. Ué, então fala logo. Maico. Desenha agora! Não é. Não é. Porque o ladrão tem que ter reflexo e Maico só faz reflexo, né? Exatamente. Aham. Mossir! Não é também. Não é. Porque Mossir treme e ladrão tem que ter precisão. Ah, ele não tem mesmo. Não acha o buraco por jeito nenhum. Peraí, peraí, peraí. Então a gatuna é a Britia? Tu me chamou de gata, irmã. Obrigada, gratidão. Quem roubou a mamãe? Me diga. Então a gente... Então a gente... Beija que eu lembro que é de sabor de mel. Ih, cheguei na hora da sobremesa? Que torta é essa de climão que vocês estão comendo? Tu não morre tão cedo, Wilson. Tava falando agora de tu. Mentira, tu não tá roubando nada dele. Tava falando sim. Tava falando do ladrão. Meu Deus, seu ladrão! Pega ele! Pega ele! Pega ladrão! Pega ele! Pega ladrão! 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 Pega ele! Ai, que louco! Gente, pelo amor de Deus! Mas, por favor, para, tá? Eu não quero essa baixaria aqui antes do meu casamento, não! É isso mesmo, Sonara, eu vou casar! A Sonara tá aí? Não adianta chorar não, tá chorando aqui! Eu vou casar com o Matos! Eu vou experimentar o Matos! Joga o anel! Joga o anel! Caraca, eu peguei! Passaralho, passaralho! Esse anel que eu vou guardar e nunca ninguém mais vai achar! Eu estou derretendo o anel! Olha aqui, Wilson, não adianta chorar que tu fica mais feio do que nunca! A partir de hoje você não é mais meu genro! Eu vou dar parte na polícia e estou cagando para exposição! Olha aqui, mãe! Quando a verdade vier à tona, tu vai ter que engurir todas essas injustiças que tu tá fazendo com o Wilson! Bora, amor! Vamos embora nessa casa que a gente não precisa ficar aqui não, tu já foi humilhado demais! Nunca mais! Vamos embora! Sogrinha, eu piso os pés nessa casa, viu? Pode ir! Piso os pés nessa cerâmica! Por queira? Sete tipos de cerâmica num piso só! Ô, ô, ô! Ela tá roubando minha mochila! Quem roubando tua mochila? Tua mochila é aquela ali, essa mochila é minha! Não, essa mochila é minha! Essa mochila é minha! Essa mochila é minha! Ei! Meu Deus do céu, meu ponto G! Meu Deus, meu ponto... Meu Deus do céu! Meu telefone que eu tinha guardado da época da Eliana! Meu Deus do céu! O meu pote que eu tinha ganhado na banheira do Gugu! Uh! Eu sentei no banquinho! Senteou! Alô? O que que significa isso, Deus? O que significa é que a minha investigação falhou, porque a Brit também tem rabo preso! Quê? Não, não, ela tem tixi no preso, rabo não! Ela também é criminosa! Para com isso! Eu não sou criminosa nada mais, essa mochila aí nem é minha! Não é sua? Não! Você deixa de ser sonsa que foi você com candelabro com a senhora Yellow no hall que eu sei! O que é candelabro? O que é Yellow? O que é Hall? Você é sonsa, você é cúmplice dele! O quê? Gente, pelo amor de Deus, até agora vocês perceberam que o bandido é... Como é que se chama? Macarrão? Maranhão! Gente, eu tô aqui caladinho. Eu tô com tempo de observação. Tá? Gente, é o seguinte, basta abrir a outra mochila e procurar. Por favor! Eu vou abrir... Eu vou abrir, vou tecer e tirar... A chave da Brit... O biscoitinho recheado da Brit... O vibrador de coelhinho da Brit... Então essa mochila é da Brit, então a outra mochila é de... O que que tá acontecendo, gente? Quem é... Segura o ladrão! Segura o ladrão! Segura o ladrão! Segura! Meu Deus, que pulsos fortes! Que isso, brother? Por que que tu fez isso, brother? Sogra, eu posso te explicar? Eu não quero saber justificação. Quem é que tá contigo? Você tá sozinho? Ah, tá! Tá bom! Mãe, tu não se ligou ainda? Que ele tá sozinho, que tu não tá vendo que a Marraia cúmplice dele? Eu tenho nada a ver com isso não, brother! Gente, calma aí! Se então você não foi a Marraia, quem foi? Ué, quem foi? Onde você tá indo, mochila? Aham! Pega, mochila! Pega, mochila! Pega, mochila! Pega, mochila! Tudo bom, querida? Tudo bem, e você? Eu estou péssima. Estou péssima porque eu fui ao mercado. Aí eu fui, estava querendo roubar um pouco de croro. Qual o problema? Peguei a mamadeira da Chubaquira, botei dentro. Aí o segurança viu e falou, o que que é isso? Eu falei, água mineral. Ele falou, então bebe. Eu bebi tudinho, matei a Kézia. Kézia? É, a minha lombriga. Ah, que horror! Encontra um bom lugar. Meu Deus! Agora eu vou ter que olhar pra isso todo dia. Não, depois ela se decompõe com a chuva. Tu é tonta, né? Tonta? Por quê? Parece que eu estou mal? Não, tonta mesmo, porque pra estar investindo no canário não é possível. Aliás, o que que o canário tem? É mel? Não, dinheiro. Ah, tá certo. E eu já vi que você está de mau humor, viu, Graça? Estou, estou de mau humor mesmo. Mal humorada. Me conta aí. O que mais aconteceu? Porque você não contou tudo. Não, eu não contei. Eu estava no mercado. O segurança viu que eu estava mal intencionada. Eu não fiz nada. Eu só tinha pegado um celular minha, um tender e um chester que está aqui atrás. Aí eu fui e guardei. Ele ficou comigo aqui no caixa, né? Aí eu estava passando assim e ele falou assim. Aí ele leu o código de barra, o caixa já. Aí eu falei, é... Barra fina, barra grossa. Duas barras finas. Uma barra grossa e uma fina. É... E aí ele me botou para correr. Mas vem cá, e essa sacola cheia aí? Você está recolhendo roupa para pobre no sinal? Não, na verdade é que eu estou querendo fazer... Eu acho tão engraçado o teu tipo, sabia? Tipo? Que tipo? O tipo de mulher que vai abaixar a novela para tomar conta da vida dos vizinhos. Tá bom? Ah, graça. Que absurdo. Eu não faço assim. Tá, tá bom. Você tem croro aí? Croro pra quê? Eu estou querendo vender uns planos de chão, mas só está faltando branquear. Aí eu estou querendo um croro. Ó, mãe! Lá vem. Mãe! 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 Porra, Brite, agora não. Estava vindo da onde? Do mercado também? Que mercado? Não, porque está gritando a última vez que foi para o mercado. Estava cheia de dor. Tu se abaixou para pegar os preços baixos e ficou com dor na coluna. Fala, mãe, não é nada disso. Mãe, pera atenção. Teve um furto na tua casa. Um furto? Ah, não. Teve. Ah, mas pelo amor... Ah, vai me ter que me roubar o cooktop novo que eu tinha comprado? O que é o cooktop, mãe? Tu compra o cooktop, tu falou que não vai nem mais cozinhar. Não, é só para mostrar que eu sou empoderada, que eu sou dona do meu cook. Ai, mãe, para, mãe. Eu estou falando sério, mãe. Não roubaram nada teu. Faram tudo coisa minha. Tua? É. Na minha casa? Você está na minha casa e não é tua, é minha. Não, mãe. As roupas que eu toço paravar aqui na tua casa, que eu coloquei para secar no varal, eu faro tudo. Meu Deus. Nossa, mas isso é muito estranho, né, Brite? Ô, Jamila, estranha. Tu está se metendo numa conversa de família. Que curioso, né, Brite? Mas... Tu está falando isso, te estranho, você se envolver com o Vilso e gerar uma criança, vai ser o quê? Ô, mãe, pelo amor de Deus, tu é minha mãe, tu tinha que estar do meu lado, não é do lado dela. Eu estou querendo fazer só o seguinte, o que tu tinha neste varal? Então, mãe, o que que tinha nesse varal? Vai. Vai. Só de olho na conversa. Vai, me deixa. Ô, mãe, tinha minha coxa com a decorada que eu tinha, que o Vilso adora, era nessa coxa que a gente fazíamos as coisas, que o Vilso pegava o cavalo dele para comer a minha rainha e a gente fazia o quê? Derrubava um peão. Nossa, mas na hora que vocês conseguirem produzir um peão vai ser checkmate. Mãe, para que você piadoca a retira. Olha a minha coxa. Não fica assim, não. O Vilso vai ficar para baixo. Ah, o Brit, ele estava baixo e faz de ladinho, o problema não é esse. E, ó, joga para o universo que ele há de trazer, viu? Trazer o quê? Uma coxa? Não, paciência, que é o que ele me dá para aturar vocês. Aleleque, 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 aleleque. Aí, cheguei nessa joça, hein? Eu queria ouvir o... Tô com saudade da mamãe. Saudade de quê? Da centrífuga? É, trouxe pelo menos amaciante. Tinha um cheinho aí, outro dia. O Brit usou tudo. E usou para quê? Para lavar a roupa dela e do Vilso? Não, para fazer moqueca. Ela achou que era leite de coco. Meu Deus, ele não deu uma indigestão. Não, tu acredita? O Vilso só ficou uma semana arrotando bolinha de sabão. Olha, meu sonho... Não estou mentindo, não. Meu sonho é tropeçar e cair. Cair aonde, mãe? Em cima de um velho rico para ele me dar uma vida boa e me dar... Ó, transformação. Estou indo. Estou coitado. Vai lá, mãe. Vai logo. Meu amor de Deus, falando um monte de besteira ocupou o nosso... Estou tocando aqui. Marraia. Ô, Marraia. O quê? Tu sabe muito bem que a nossa mãe não gosta que fique atendendo o teu celuladero. Vou falar que foi você que mandou. Ah, palhaça. Chegou chegando, né, palhaçona? Alô? Caraca, igualzinha a nossa mãe. Estou um pouquinho rouca só de tanto gritar com esses filhos imprestáveis. Ela faz bem. Que atriz? Quer encomendar pano de chão? 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 O que é? O que é que você está fazendo? Sai do meu caminho. O que é isso? Sai do meu caminho. O que você está fazendo? O que você está fazendo? Para! O que você está fazendo? Mãe, para! O que você está fazendo? Meu Deus do céu, mãe, para! Coitada da mãe! Foi a Britney que mandou. Falei, não vou atender. Insistiu, falei, não vou atender. Michael está de prova. Ô, mãe! Você não está percebendo que as ticas estão fazendo bullying comigo? Você se acostumou, filha, com isso? Que você é um mundo cretino que só sabe viver de bullying atrás de bullying. Chega não ao bullying! Meu Deus do céu! O que você veio fazer aqui ainda? Eu estou fazendo aniversário de namoro com a Sonaira, né? E por que você não estava com ela no aniversário de namoro? Ela pediu por eu ir no aniversário de namoro com a bermuda que ela me deu no nosso primeiro encontro aqui. Qual a bermuda? A bermuda dela, mãe! A bermuda que tem um rasgadinho e um negócio. Que é uma lista de amarelas e brancas. Essa? Cadê a bermuda? Não, não vi, não. Ela está andando sozinha nessa bermuda, né? Corre lá! Deve estar lá fora, deve estar no bonde. Parou, cara! A bermuda carona me deu com o maior carinho para eu usar. Se eu não encontrar essa bermuda para sair com ela no nosso encontro, meu irmão, ela vai acabar comigo. Aquilo ali é o Optimus Prime, eu transformo. Aquilo ali me pega de jeito que ela fica no meu braço. Então, mãe, que história é essa que está vendendo pano de chão agora? Estou vendendo pano de chão para ajudar com os meus atrasados. Estou com orgulho trabalhando para uma empresa de limpeza. Para mim mesmo. Parabéns. Jura! Deixa eu ver. Não, não trago para casa porque seu papaizinho está bebendo água raiz achando cacatuaba. Que estranho. Eu não vejo a senhora fazendo demonstração nenhuma. Eu não trabalho no lar. Eu trabalho online. Eu estou trabalhando. Um dia eu faço todos os vídeos e depois eu vou em fascículos. Mãe, não acredito. Você está se prostituindo com essa idade, mãe. Meu sonho. Não sou porque não estou podendo, não porque não tenho corpo. Mãe, agora falando sério. Oi. Tu não arruma rápido meu emprego nessa companhia de limpeza que tu está trabalhando, não? Não. Não estão precisando de modelo para papel de lixo. Gente, olha, o ritmo está incrível. Vocês estão hilárias. Mas eu vou deixar vocês sozinhas. Olá, porque o chubaca está aberto. E olha, meu salão está bombando, viu? Vai trabalhar. Vai, querida. Beijo. Beijo. Bom, gente. Eu vou continuar investigando esse sumiço das minhas roupas que eu botei para secar no varal. Boa. Minha bermuda pode estar nessa leva aí. Quero saber onde ela está. Eu vou lá dentro, continuar nas minhas viandas online, que estão dos vento em popa, e vou comprar coisas que façam print, ter um tênis, um sapatênis e... Olha, show. Vocês, querida. Passar bem. Passamos. Se tu emprestar o ferro, a gente passamos. Tu viu a bermuda? Eu não vi, Marraia. Isso está muito estranho, Marraia. Tu deu pro teu marido... Tu deu pro meu marido? Tu acha que tua bermuda dá no viço? Ô, filha de já! Chega aqui um minutinho. O que são essas paradinhas aqui, hein, coroinha? Cadê a filha da mamãe? Cadê a filha da mamãe? Para, para. Eu te perguntei uma parada. Cadê o molecão? Parou, mãe. Parou. O que são essas paradas aqui? Não me enrola, não. É... O que é isso aqui? Não, isso aqui é a minha roupa. Eu estou trabalhando, filha, para vender roupas para os pessoal. Os crentes estão amando. Eles falam, nossa, como é branco, graça. Não, olha, filha, eu estou ralando pra caramba para deixar isso aqui tudo branco. Sou tão caco, viu? Não é nem o Barcelos. Tá bom. Tu viu minha bermuda? O que é essa bermuda? Eu já falei que essa bermuda é que Sonara me deu no primeiro encontro. Se eu não estiver com essa bermuda, não vai ter nem encontro. Quero minha bermuda, mãe! Quero. Emagrecer não consigo, tá? Estou fazendo dieta da fé. Que dieta é essa? Como? Depois rezo. Melhor você rezar mesmo, porque se eu não tiver mais encontro com a Sonara, ela vai acabar comigo e eu vou voltar a morar aqui. Não, não vai morar aqui, não. Não vai morar aqui, não, porque filho, para voltar para casa, é pior vírus, tá? Porque, principalmente, é uma dor de cabeça. É a dor de cabeça que vocês dão para a gente. Valeu. Não, que isso. Não, não faz uma magoada, não. Obrigada. Tu me teve. Pediu sim. Pediu sim. Ligar para o Maicon. Oi Maicon. Preciso da tua força. O quê? Tá ocupado? Ah, vai ser ótimo, porque eu parar, vou parar, teu homem, vai gostar muito saber que um dia desse você estava segurando o saco do lixeiro. Eu não vou ter coragem de fazer isso com o seu teu amor. Querido, eu tive coragem de ter 14 filhos. Tá bom. Já volto, já volto. Eita, mãe! Posso saber o que é tão urgente que está me chantageando? Olha o que eu fiz, Maicon. O que é isso, Maicon? A bermuda da Marraia, Maicon. Meu Deus, Maicon. Pelo amor de Deus, eu estou vivendo uma situação muito delicada. Se eu corto cebola, ela está chorando, Maicon. A cebola? Eu preciso que você me ajude a dar um jeito. Você não trabalha com tinta? Mãe, isso aqui é a bermuda que a Sonaira deu para a Marraia, mãe. O que eu posso fazer? Tu trabalha com tinta, Maicon. Querido, eu sou tinturista, eu não sou tintureiro. Sei lá, tá? Eu posso tintir de acaju. Acaju. Me diga, o meu avental não teve o mesmo destino que essa bermuda, né? Embraqueceu também, mãe. Vocês vão me culpar, né, Maicon? Ah, não. Eu sou sobrecarregada pra cacete. Eu estou me sentindo como se fosse um aspirador de pó de motel de alta rotatividade. Como que é? Saco cheio. Ah, pelo amor de Deus. Também estamos de saco cheio. Pois é. Tá, mãe? E aqui, ó. E eu trouxe um saco cheio de provas. Parece que tem nosso sangue, bro. Até o pernilongo tem meu sangue. Qual o problema? Pai, pelo amor de Deus! A minha coxa caducurada estava sendo vendida como pano de chão na entrada do teleférico. Eu não acredito. Como é que é? São terceirizão na minha mão de obra? Quem é que foi... Ô, menininha! Eu não gostava dessa ruiva. Desse meu avental. Eu vou aí dentro te pegar, sua vaca! Sorte que o porteiro não deixou. Eu estou cansada. Eu estou cansada. Peraí. O que foi? Esse pedaço de retalho aí. Essa bermuda, brother. Ela é a minha bermuda, brother. Está ficar prestando atenção? Olá! Vamos para dentro de casa, vamos? Vamos para dentro de casa que os pessoal aqui gostam muito de tomar conta da vida dos outros. É a bermuda, brother. Tá bom? E tu não faz a solça aí em cima também, não. Nem você, nem Jamile. Vai em uma mesa que tá suja. Cuida da sua vida. Cuida da minha vida. Cuida da minha vida. Não sei o que eu estou socafaz, hein. Tu não sabe que eu estou socafaz. Ela não me conhece, não, hein. Ela não me conhece, não, hein. Ela não me conhece, não. Essa mulher não me conhece, não, hein. Era uma mulher da mãe. Um pouco de elegância não custa. Vai, 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 vai pra dentro, vai! Vai pra dentro, vai! Nossa, é um escândalo, é uma... É um escândalo, não, ela acabou com a minha pergunta. Como sem educação? Um estrangemento mesmo. Quero falar. Resumo da ópera. Senta. Se os músicos trazem os instrumentos pra dentro da casa do maestro, o maestro faz o que ele quiser com os instrumentos. Não é assim que a banda toca, não, brother? Olha o que você fez, brother! Não é assim, não! Quem tem banda é Paralamas, tá? Quem tem banda é o... Ai, mãe, é! Jota Quest. Tá? Fácil. Não, não, não. Não é extremamente fácil, nem pra você, nem pra todo mundo cantar junto, não é. Ah, ela só sabe essa música também. Pessoal, TVZ, deixa eu te falar uma coisa. Não tá certo você pegar a nossa roupa, transformar em retalho, qual era ela? Acabar com a roupa! Cara, eu tô ficando... É crime, mãe! É crime, mãe! Você levanta a mão pra você, agradeço que eu tô bebendo água, porque eu não vou xingar vocês. Olha aqui. Dá sorte, vocês dão sorte, que eu não peguei o cabelo de vocês. Tá bom? Sim, cabelo está saindo muito mais caro do que tecido no mercado, porque o cabelo você vende para a mega hair. O que é esse privilégio todo pra amarrar? É! Porque se ela não tivesse a festinha de namoro, sei lá o que quiser, ela vai voltar pra essa casa. Eu não quero filho dentro dessa casa. Mãe, cruz que ela tá renegando a própria filha! Eu não, essa casa. Porque daqui a pouco, se você revistou do Volta, eu não tenho lugar na minha própria casa. Silêncio. Ok. E a Pepecot? Oi, Pepe... Oi, Pepecotinha. Tá tudo certinho? Dinheiro, bermuda, não tô te ouvindo direito. Tá falhando! Eu não tô te ouvindo... Meu Deus! Calma! Marraia, calma! O que que eu vou fazer? Marraia, calma! Você acha certo a fruta? Tu vai botar fruta no chão, ou só? Porra, tu não tá vendo a maçã? Deixa eu resolver essa situação. Brit, corre lá dentro, pega a máquina de costura e aquela cortina, traga pra cá. Marraia, enrola a Sonaira aí, mas um pouco que você é boa nisso. Mãe, querida, canta uma canção pra gente, por favor. Eu consigo assistir o Paulinho Gogó? Não vai que cola? Vai, vai, assiste esse Paulinho Gogó. Quem não tem dinheiro, conta história. Brit! Vem aí, bro! Por que você tá tapando o meu olho? É lindo. É pra ter uma surpresa, Marraia. Isso aí, Marraia? Calma! Ai, ela tá atrapalhada. Tira isso do meu olho! Ficou lindo. Porque a bermuda tá diferente demais. É porque ela tem o estilo Saruel. Maico, roubou a bermuda do Samuel. Marraia, vai fazer sonsa? A velha da praça agora? Dá um tempo. Meu irmão... Ah! E aí? Se essa bermuda é do Samuel, eu não sei. Só sei que ele é sacudão, né? Por isso que tá muito estranho, brother. Eu continuo não tendo dinheiro do restaurante. Como é que eu vou fazer com uma bermuda dessa? Eu vou chegar sacudo e sem dinheiro, brother? Calma, vamos... Problema de cada vez. Ah, eu não vou nem poder te ajudar. Acho que aqui eu e o Vício agarramos todo o dinheiro que a gente tinha num colchão d'água. Então tudo... Olha aqui, Marra. Mamãe juntou. Vou juntar aqui você. A mamãe juntou todas as economias do negócio que a mamãe tá fazendo. E aí eu consegui juntar um dinheiro. Eu vou te dar todos eles pra você, tá? Isso daqui são notas faltas. É um dinheirinho que a senhora usou vendendo as nossas roupas, né, mãe? Desculpa, quem comprou as suas roupas? Não. Hã? Porque eu não tava trabalhando até esse salão, essa palhaçada. Quem comprou a tua roupa? Então de quem é tuas bônus? Hein? Responde! Mas fiquei com ódio! São suas, tá? Pronto. Tá feliz? Tá feliz? Tá bom, sua palhaça. Obrigada, mãe. Tá fazendo isso por mim? Não imaginava, não. Não, filho. Obrigada, uma. Continua. Não, fica assim, não, filho. Olha, o mundo tá mudando, hein? Dona Graça dando dinheiro, gente. O que é isso? Vai acabar o mundo. Eu dando dinheiro? Ué? Eu não sou que eu tô dando dinheiro, não, gente. Ué, da onde você é esse dinheiro? Ué, do investimento que eu fiz no cabelo de vocês. Quê? O investimento que eu fiz no cabelo de vocês. Meu cabelo tá aqui. Vocês não tiraram uma madornazinha depois do almoço? Sim. Eu aproveitei, eu tinha uma tesoura, que é de bem afiada. Eu peguei um tufinho... Ah, tá. Que é? Ai, tira com o teu cabelo! Eu tirei um tufinho... Que isso, Bruno? Ah, um dread! Não sabia, tirou um dread dela. E um tufinho da Brit. Estou vendendo no mercado de cabelos e tenho várias criantes, querido. Eu não concordo com isso. Mãe, eu já tenho cabelo raro, olha o que a senhora tem. Ô, mãe, olha a quantidade de produto que o mozão trouxe pra mim. Não, gente, sério mesmo. Eu não sei o que eu faria da minha vida sem eu parar. Ah, eu sei. Eu pagaria bem menos no gás, porque o que ele cobra é um caríssimo. Eu tô pegando quase uma botijão e levando no posto pra encher. Porque, porra... Ai, Gassu, ninguém até é feliz, Gassu. Tu sabe que eu só trabalho pra dar vida boa pro meu mozão, né? É, eu só trabalho pra dar boa vida pro meu fogão. Que o teu mozão foi embora de casa, no dia que ele tinha que limpar a porra do fogão, agora só tendo que levar o fogão é crossfit. Crossfit? Que está cheio de gordura localizada. Famosa, meu Deus. Tá certo, tá certo, Gassu. Essa é a ordem natural das coisas. Os filhos saem de casa, a gente tem que sair da região de conforto. Querida, eu não conheço essa região. Acho que meu ônibus nunca passou na região de conforto. Tá bom. Me dá um creme desse? Ai, mãe, mas é só um, tá? Por favor. Tá bom. Eu quero ver qual. Tá bom, vou levar os dois. Não, é um só, mãe. Não, vou levar os dois, que é o meu cabelo pra minha Chewbacca. Não, minha Chewbacca consome muito creme. Ô, pra bancar esse teu estilo de vida aí, só ganhando no bicho ou então arranjando um velho rico. E só assim. Querido, tá tão difícil de arrumar um jovem pobre, né, Frávio? Pior que eu tô pobre mesmo. O bolso tá tudo vazio. Nossa, é mesmo? Não parece que o volume que eu vejo daqui. Não, é só moedinha mesmo. Ah, é moeda? Só? Nossa, mas se souber administrar um cofrinho, não. Me dá aqui um trocado, me dá um trocado. Mãe, deixa o pravo em paz, pelo amor de Deus. Ei, me diz uma coisa, vai sair aquele almoço que você prometeu o que quer fazer pra mim ir pro Pará, hein? Estrogonofe de carne? Como, querido? Fazer estrogonofe de carne? Nossa, a última vez que comprei carne foi em 2015. Tô pagando até hoje. Mãe, não é conceível, mãe. Início do mês e você já tá reclamando com falta de dinheiro, mãe? Não, o dinheiro que está reclamando por falta da graça, pra quem não vê. Ó, não seja por isso não, tá? Porque, ó, eu posso fazer o seguinte, eu te empresto o cartão e aí você cuida do almoço, tá certo? Agora compra carne de segunda, tá? Nossa, é melhor fazer sopa então, porque pão duro assim eu vou te fazer de torrada. Mãe, meu Deus, ele vai bancar o almoço e você ainda reclama? Querida, ele vai bancar o almoço, eu vou bancar o gás, eu vou bancar a minha mão de obra, nada de graça não, tá bom, querida? Até saco no mercado tá tendo que se pagar, pô. É, isso é verdade. Tá, 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 tá. Tudo, ó, não para de reclamar, graça. Toma aí. Agora, ó, capricha desse estrogonofe, tá? Até mais, sogrinha. Tá bom. Até mais, mozão. Até, amor. Não demora, viu? Minha delícia. Protagonista das minhas fantasias. Dono do meu corcovado. Caramba. Nossa. Ai, ai. Ai, meu corcovado é dele, querida. Dono do meu corcovado. Ah, dona, ele pode ser turista, né? Que é tanta gente visitando esse corcovado. Para, não vai falar isso na frente dele. Ah, só te lembrar uma coisa, hoje eu vou ter que atender lá na sua casa, tá? Soveu ontem, tá com goteira lá no meu salão, não tô podendo. Nossa, foi o melhor empreendedor, né? Ai, mãe. Porque você pegava goteira, você usava pra hidratar o cabelo das clientes. Agora não tá fazendo isso. Não tô fazendo, agora eu tô trabalhando com higiene, tá? Tá bom. Dá licença, Frávio. Tchau, Frávio. Tchau. Ah, não é, tá com o teu bonde nesse corcovado porque tu não quer, otário. Ah, só porque ele não quer mesmo. Eu sei que é, eu sei que tá caído nele. Não, eu vou até fazer uma saída. Ou parar que ele não pode saber, ó. Vai lá. Ai, para. Ai, ela chegou. Ai, mãe, da vez que chegou, tava querendo parar contigo. Aqui, tem como tu emprestar a chave do meu antigo quarto? Não. Nossa senhora. Ô, sogrinha, pelo amor de Deus. É que nós tava lendo uma reportagem na revista, não era, Brito? É. Aí aquela reportagem fala... Dados científicos. Dizem que se você transar no primeiro lugar que você transou pela primeira vez, é bom pra formação do neném, né? Ô, mãe, agora falando sério, pensa. Olha que coisa, um neném com a minha cara. E misturada com a minha. Nossa. O importante é ter saúde. Mas, olha, eu não vou responder pra vocês, casal de cão, porque eu realmente... Eu... Eu estou apressada. Olha que coisa. Eu vou ao açougue. Gente, ai, que novidade. Grandes coisas. Tu vive indo no açougue fingindo que vai comprar carne, e na verdade tu sai de iraçó com salsicha. Ai, gente... Ela não sabe. Querida, eu vou fazer estrogonofe. Parabéns. Nossa senhora, ainda bem que você falou. Eu tinha comentado com o Brito essa semana, não foi, Brito? Oi, mesmo? Meu sonho é comer seu grostrofrenóf. Não sabe nem falar. Mas pra você tá off mesmo, querida, que o estrogonofe é só para Maicon e para o Pará. Por quê? Desculpa, querida. Acontece. É um evento mais reservado, mais intimê. Ai, eu tô muito divertida. Ai, querida, meu telefone tá tocando lá no bar. Eu tô ouvindo. Ah, tu deixou lá? Deixei lá. Viado, corre lá pra pegar o cheiro. Toma, mãe. Eu tô ouvindo. Tá com um cú magro, Maicon. Obrigado, Frávio. Caramba, foi rapidinho, o Frávio Tatiana. Será que o Frávio tá querendo? Ainda bem que tem um toque alto, eu ouço. Ai, gente, me dá onde atende que eu tô nervosa. Quem é, quem é? Alelu. Quem é, quem é? É Maicon Morrone Jackson, chubacas coifé. Boa tarde. Sim. É um pouco de chiqueza. Alelu, como é que é? Se Angela... Ângela. Calma aí, pera... Não é a Ângela a primeira dama do Morro do Traíra? Sim, você vai casar? Ai, gostaria de ser atendida no chubacas coifé. Ouviu boas referências. Tá? Querida, seguinte. Eu não sei se vai... Eu vou ver na minha agenda. Se tiver um horário, eu retorno, tá bom? Um beijos. Tchau. E aí? Ah, não. Meu Deus. Meu Deus, mãe. Olha... Que situação. Tu não vai negar esse trabalho, não, Maicon. Maicon, as coisas estão difíceis pra cacete. Até pra tu fazer pedinte, nós estamos exigindo. Primeiro que eu completo, fiz Fazep e curso de língua estranheira. Não, estrangeira. Não, é estranheira mesmo. Porque eu não consigo dinheiro, eu vejo cada língua. E aí é só estranho. Eu não posso aceitar esse trabalho. Vai que o Pará descobre. Essa mulher vai casar com um pacotinho, mãe. Ele é o dono do Morro Rival. Não posso. Maicon, mas pensa bem. Ele não precisa descobrir isso, cara. A gente ainda pode lucrar. A gente pode lucrar. Não, a gente não... A gente o quê? A gente? Como assim? A casa de quem? Ó. Essa casa aqui, da qual é estruturado o teu chubacos coifé, ela é de quem, essa casa? Tá bom. Tá bom, querida. Porque a senhora é muito interesseira. Só não cobrou o aluguel da gente da sua barriga porque a gente não podia pagar, né? Exatamente. Porque eu acho uma putaria que são nove meses na dinâmica. a gente fez experiência. Essa tuas putinha das tuas criantes, elas soltam o cabelo porque não passa um tomate, não fortalece a raiz. Aí tá cheio de cabelo solto. Aí eu... A sorte disso foi porque eu juntei um bocado e aí eu fiz uma lace. Ah, não. Lace, tipo da Bruna da Ludmilla? Tá. Nossa, se eu ficar nua, tô com uma lace linda aqui, ó. Tá toda pra esse lado que eu gosto de feitiar o cabelo pro lado. Me convenceu. Vou mandar um áudio. Tá bom. Alelua, Angela. Aqui é Michael Mahoney Jackson. Sim, consegui um horário milagrosamente na minha agenda. Pode vir passar seu dia de princesa com a gente, gata. Beijos. Bate pra tocar rápido. Bate em velocidade rápida. Não, eu mandei pra ele. Ai, obrigada, Laércio. Obrigada, viu? Aê, dona Graça, hein? Tô sabendo que o estrogonofe vai ser... O que que foi, Flávio? Que eu tava correndinha e eu não reparei o que você falou. Tô sabendo que o seu estrogonofe é hoje, hein, amor. Quero ir lá, hein? Ah, pode ir. Se tu levar o cogumelo... A gente tá sem cogumelo aqui no bar, infelizmente. Nossa, não é o que parece. Que parece que o cogumelo dá até pra fazer um chá. Eu não sou muito chegado a chá, não. Prefiro um sucozinho. Ah, é? Eu tenho sucozinho aqui, ó, de melão. Te amo, espanhola. Mãe, você não se cansa, mulher. Já tem dois maridos e ainda fica dando em cima do Frávio, mãe. Queridos dois maridos que eu tenho serve pra porra nenhuma, dois maridos velhos... Marido velho, Michael, aprende uma coisa que tu levava a tua vida. Fala. Marido velho é igual story. Uma hora alguém arrasta pra cima. Ai, credo! Pô, que isso, na graça? Faz isso não, pô. Vacilo com o marido. Que vacilo, porra? Vacilo deles comigo, porra. Brocha, 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 brocha. Frávio, fica sabendo que a sua chance de comer esse estrogonofe aqui já passou, viu? Eu não sou muito chegado a estrogonofe de linguiça, não, viu? Ah, por que não? Porque eu tô de dieta, cara. Porque não experimentou, né? Boa tarde. Opa, tá melhor agora. Tudo bem? Eu tô procurando o Chewbacca Scoifera por aqui. Se não for também, não tem problema não. Não tem problema, mano. Posso te ligar pra outro lugar? Sabe mesmo, o Flávio tá assando, jurou, né? Com licença. Alelu, tudo bem? Tudo bem? Eu sou o Michael Marrone Jackson, sou eu, né? O proprietário do empreendimento Chewbacca Scoifera. Tudo bem? Tudo bom? Minha mãe. Oi, tudo bom? Hallelu. Tudo bom? Tudo bom? Eu sou Graça, proprietária do estabelecimento Minha Própria Chewbacca. Vamos entrando? Vamos, vamos entrando porque eu tô apressada, porque eu tenho um monte de coisa da cerimônia pra resolver. Claro. E ser a primeira dama de morro não é fácil, né? Ah, eu posso imaginar que não é fácil. Pois é. Eu posso imaginar. Vamos lá, fique à vontade nessa porta. Propriedade exclusiva de Jesus. Pode entrar. Michael! Puta! Deixa eu te fazer só uma perguntinha. Parece que o Pará sabe que tu anda fazendo negócio com a primeira dama do morro rival? Ô, Brite, você tava escutando a minha conversa, é isso? Eu não, nós! Aham! Ai, que susto, meu Deus! Ixa! Pará tá cabreiro com cê, hein? O que que tá acontecendo? Ele descobri... Nossa, você tá no Big Durubu! Agora, a gente até podemos guardar esse segredo, não podemos, mô? Podemos. Mas a gente tomou com tanta vontade de comer um estrogonoce. Verdículos, chantagistas, baixos. Tá bom, vocês podem ir no almoço sim, tá? Mas, ó, o Pará não pode ficar sabendo. Aqui, ó. Tá bom. Oi, querida, tudo bom? Olá. Tudo bem, que ótimo. Olha aqui, aqui nesse espaço, até já te dar essa informação. Foi nesse espaço aqui que minha filha fez a marquinha de fita. Uhum. Ah, vocês também têm clínica de bronzeamento aqui? Não, não. Fita cassete. É que, na verdade, a gente tava assistindo Sandy e Junior turnê. E aí caiu a filha cassete na cara dela, ó. Ai, coitada. Ai, coitada. Olha aqui, querida. O teu governo, a minha beireza, ela está acima de qualquer padrão, tá? Tá. A vizinha mesmo, no outro dia, a gente tava discutindo, ela parou a discussão pra ver que eu era beríssima. Brity, vai devagar que eu tava nessa discussão, eu ouvi bem. Ela disse que você é uma belíssima de uma imprestável. Continuo beríssima. Querida, eu foco nas coisas boas. Nossa, foco em que coisa boas? Que eu vi isso aí o quê? É miopia essa porra mental. Não tem problema de eu ser miopia, não. Tenho que te falar uma coisa. Se o amor é cego, eu te amo em braile. Ah, gente. E ainda é cheiroso. Só uma curiosidade, vocês estão tão excitados. O que o casalzinho tá fazendo aqui na casa, hein? Ainda. Mãe, é. Só um minutinho. Comparece ali no departamento dos talheres, por favor. Com licença, mãe. Com licença. Chega aqui. Querida, é um segredinho. Temos problemas. Temos problemas. Tive que aceitar os chantagistas que vieram pro almoço. E o Pará já tá chegando, mãe. Ele não pode ver a Ângela aqui, hein? Tá entendendo? Eu preciso da sua ajuda, por favor. Eu tenho que acelerar esse atendimento. Você me ajuda. A gente vai começar pela unha ou pelo cabelo? Pela paciência. Isso, tá? Vamos trabalhar? Que a gente não é obrigada a fazer um vibe. Olha só, eu quero a unha mais pontuda. Tá. Bem mais pontuda. O quê que ela quer? Unha pontuda. Pirou nisso. Tá maluca? Tu vai casar. Aí o noivo no casamento bebe, bebe, na hora da noite noivo. Você te deixa na mão? E aí? E aí? Ai, mãe! Deixa a garota! Meu Deus do céu! Deixa a mulher curtir o casamento dela do jeito que ela quiser. É mesmo. Nosso casamento já tá todo esquematizado, né, Brito? Nossa! Vai ser igual casamento de filme. Nossa! Isso aqui é filme de terror, né, Brito? A porra acorda, gente! A porra se olha no espelho! Porra! Onde casa? Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! É! Não! 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 Ai, finalmente, né, Gracia? Tu tava morrendo de fome aqui! É... Não, 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 não! Aqui! Peraí, eu não posso entrar, né? Não! Isso tá me cheirando mal! Ih, tá mesmo! Porque o que que houve? O vilso, né? Tá com problema e foi entupir o vaso. Aí não tá podendo coisar lá dentro. Tá aí o estrogonofe que a gente combinou, Brito? Não, tá saindo, tá saindo. Eu trouxe isso aqui, essa entradinha. O que é isso aí? É o que restou de ontê, francês. Ih, Gracia! É uma dentadura, Gracia! É... Ai, eu peguei errado da minha mãe. Chega de palhaçada! Cadê o Maicon? Eu vou entrar aí agora. Não, não, não! Maicon, olha só, isso aqui tá ardendo muito. Eu vou tirar esse negócio da minha cara, hein? Não! Calma, não! Ai, meu Deus do céu! O que que vocês fizeram com o meu cabelo? Olha o estado do meu filho! Não, Querida, calma. Eu também tenho fio, ele já tava tão fino, mas tão fino que se ele afinasse mais, ele cantava no The Voice. Peraí, peraí, peraí! É Ângela? Tu tá recebendo gente do Morro Rival aqui? Ô, Maicon, como é que tu tem coragem fazer uma coisa dessas comigo? Teu próprio namorado, Maicon? Mas eu tenho xixizinho! Para tudo! Você é namorado do Pará? Olha que merda que eu me meti nessa. Olha só, agora eu tô entendendo toda essa confusão. Isso aqui é uma armação pra mim, não é isso? Não, não. Não, vocês podem ficar tranquilos que vai ter volta, hein? Olha, vocês acabaram de arrumar uma guerra com o meu Morro. Ai, Jesus! Nada, manda um recado lá pra Pacotinho que eu não vou arregar pra aquele cara, não! Ai, tu acha que Pacotinho mandei alguma coisa? Eu que sou a dona do Morro? Olha aqui, tu te prepara, hein, Pará! Tu te prepara! Não tem medo de tu, não! Calma aí! Calma aí, bebê perigosa! Calma aí, calma aí! Vou fazer igual! Vamos, vamos! Vamos lá, vamos lá! Vamos resolver isso! A gente precisa garantir esse trabalho! Vai, querida! Vai, vai, vai! É, cheia de barra! É, cheia de barra! Infelizmente, aquela vagueia de emprego que eu te pedi, eu não vou precisar mais, não, tá? É... Não, e agora eu tô... Eu aposentei pelo INSS, meu ombro tá... Não tem problema aqui, senhor! Eu não tô... Fandrite! Angela, por favor, eu te peço, não faça isso! Mas olha que tu arruinou com o meu casamento, entendeu? Não, querida, é uma pessoa que também se envolve com uma pessoa chamada Pacotinho? Não, tudo bem! Eu sei que tem gente que não é 3G nem 4G, mas preenche tua banda larga, mas... Moça, 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 moça! Ô moça! Moça, não vai embora ainda não! Pera aí! Ai, ai, deixa eu pegar um fôlego! Eu acho que eu posso te ajudar, hein? Eu vou fazer um penteado de noiva no seu cabelo, eu não vou cobrar nada por isso! Lá na cidadezinha que eu morava, eu fazia penteado nas noivas! Você acredita? E elas gostavam? Não, eu quero casamento à cega, é só descobrir na hora do casamento! Ô Wilson, mas isso é verdade? Você tem foto? Tem como provar isso? E eu tenho necessidade de mentir? Não sei! Aqui, ó... Deixa eu ver... Olha! Meu Deus! Você que fez! Eu que fiz! Olha esse aqui, ó! Fiz a trança embutida, que ela foi embutida, 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 embutiu até o furigo da mulher! Meu Deus! Olha que brilhante! Cua mais linda! Amor! Cátia, tu nunca me falou que tu fazia essas coisas lindas! Ah... Olha, tudo bem, tá bom, Michael? Mas olha só, se eu não gostar, eu não te pago, hein? Muita expectativa! Nossa, eu tô ansiosíssima! É esse programa do GNT, superbonito! Gente... O acabamento... Ele tem a manha do acabamento! Não! Tá matando a menina intoxicada! Querem jeito! Vocês não estão preparados, porque eu tô preparando aqui pra ela, não! Meu Deus do céu! Economiza no produto! Ai... Ai... Posso ver? Oh! Meu Deus! Nossa! Meu Deus! Eu não esperava! Tá maravilhoso! Olha, você salvou meu casamento, viu? Ai, gente, amor! Amor, vem teu retinho de treme! Vocês não te farão, eu posso! Posso! Pode falar! Faz um negócio desse no meu cabelo, Cátia, que eu quero ser uma noiva de novera! Ah, não faz atenção de não, hein? Ah, toda vez é a mesma merda! Toda vez é a mesma merda! Eu estou satisfeito! Porra! Toda vez a gente só começa esse inferno! Olha esse funículo! Mãe! Não tem como! Não é funicular? Cadê o ar dessa porra que não funciona, vinte? Não tem ar! Eles querem botar funicular? Ó! Toma, leite! Se você tá reclamando, imagine eu que fico aqui dentro desse bar, quente pra caramba, ainda com esse banco aqui balançando! É um banco mole mesmo! Ah, com mole tô tranquila, porque o Moacir Moreira é mole! Ah, pronto! Começou era! Mãe, meu pai nem tá aqui e tu já tá atacando ele! Adoraria que ele me atacasse, não consegue, né? Porque o atacante dele não tá acertando a minha zaga de jeito nenhum! Ó, Brite, me deixa! Eu vou te contar, cara! Eu sei que a cara tá assim, Canário! Meu pai já voltou pra casa, já voltou pra era, entendeu? Mas era ainda tá mal com o término! O término que eu fiquei mal foi com o término da exalta samba! Eu tô cagando, pelo amor de Deus! Mas vem cá, mas você gostava tanto assim? Eu era empresária querida do grupo! Eu lancei Tiaguinho, porra! Fique você sabendo que sempre abri minha cuica pra ele, mas quem cantava mesmo na minha roda de samba era o Pericrão! Ô, pô! Com a sua licença, eu vou ficar com o meu Conde! Conde? Um outro marido agora? Porra, Canário Conde de ar condicionado, querido! Eu parcelei esse artefato e por muito tempo eu criei uma relação íntima! Ah, agora tu parou a relação íntima! Ah! Isso é gatilho pra mim, né? Ok! Quando eu falo em relação íntima, eu me lembro logo do Vilso, sabe? Eu tô com uma saudade daquele homem. Cês sabem que ele me chama na intimidade, ele me chama de ar condicionado, né? Ah! Por quê? Porque quando ele me leva no quarto, ele me usa no máximo! Maravilhosa, maravilhosa! Ô, Graça! Ai, que que é, hein? Como você tá tendo tanto dinheiro assim pra ficar usando ar condicionado o dia inteiro? É, você tá me acompanhando no Pay Per View? Só te informo que a tua assinatura expirou, tá bom? Ô corno de merda! Ah, porra! Ah, porra! Tá achando que tá falando com quem eu, porra! Fecha a morte! Ah, tá... Ah, porra! Ai, mas precisa tratar o pobre coitado do canário assim, mãe! Ah, chato pra cacete, porra! Eu, hein? Tá bom, então vamos lá agora, vamos falar de assunto sério! Como é que tu vai pagar essa conta de luz? Querida, eles fizeram lá uma rede lá de eletricidade no bode, eu fiz um... angorá! Angorá? É, querida, gato! Gato! Angorá, gato! Cê sabe que eu... Eu fiz coisa... Abligação! Foi! Porra! Tu não sabe fazer gato? Porra! Tenta ligar, vai ver se tá funcionando. Eu não sei. Eu vou ligar. Alex, ligar o ar. Cara, Alex nunca funciona, sabia? Se você ver, poxa... Não, mano, não. Oi! Uuuuh! Eu vou agarrar! Eu vou agarrar! Eu vou agarrar! Eu vou agarrar! Eu tenho certeza que eu vou agarrar! Chegou era! Chegou era! Chegou o quê? Não mexe comigo não, eu tô boladona! Tô boladona, o mototáxi tá parecendo a Brit! Por quê? Porque... Ninguém quer pegar! Parece, querida! Tu tá muito enganada, meu bem! Porque quando eu ando na rua, os homens vêm tudo em cima de mim. Não é um, não é doido, é pra partir de uma dúzia! Tá, querida? No outro dia mesmo eu fui no sacorão com a minha mãe, quando a gente passamos o homem gritou... Oh, saúde! Oh! Mas foi elogio isso? Ele tá oferecendo o plano. Foi meu amor! Vocês vão ficar rindo? Eu tô aqui magoadona, tô passando... O que é isso? Tô passando por um problema sério, eu tive que me humilhar hoje, Naira! O que foi, Pepecota? Eu tive que assim, tá um cara na garupa da minha moto, brother! Perguntei pra ele, tu é estudante? Tá vindo da faculdade, brother? Ele falou, não, por quê? Falei, tu tá com o maior estojão aqui atrás? Eu tive que andar na moto aquecer, ó! Eu tô cheia de dor aqui no meu ciático aqui! Pepecota, calma, Pepecota! Você sabe que essa dureza é só pra testar até onde você aguenta, né? Ninguém vai testar dureza dentro de mim, não! Pepecota, presta atenção, tem uma coisa séria pra te falar. Que? No work, no show, viu? O que é isso, né? Bate! Nove! Explica pra nós! Greve de sexo! Eita! Enquanto a Marraia não conseguir grana pro show da Pochete Sangalo, não vai arrumar nada aqui! O Pochete Sangalo é foda! É isso mesmo, brother? Primeiramente, perdi o emprego! Agora perca a mulher! Calma, Marraia, calma! Não perca a esperança, Marraia! Faça igual a mim! Há sempre uma luz no fim do meu túnel! Pois o meu túnel é um breu! Para! Deixa de ser boba! Deixa de ser boba, Marraia! Poxa, o que você vai fazer agora? Sabe o que eu vou fazer? Tá rolando uma petição aí que eu tô sabendo! Estão assinando a parada pra parar o funicular por falta de manutenção! Eu vou assinar! Isso! Como é que é? Eu vou assinar! Você não vai assinar nada! E não falo por mim! Eu falo em nome da comunidade! Eu me urinei! Mãe! Ah, tá bom! Tá! Para em nome da comunidade! Comunidade de dívida, né mãe? Claro! Para! E você fala que fala pro bem do funicular! Tu não tá nem aí pro funicular, mãe! Tanto não tá que tu tá roubando energia de lá! Então essa é a tua prioridade, né? Aham! Teus gatos primeiro, depois o sucesso profissional da tua filha! Vou embora! Sabe por quê? Não vai ser a prefeitura que vai bater aqui não! Vai ser o IBAMA de tanto gato que tu tem! Vambora, Sonaira! Ok! Ah, Marraia! Não vai dar pra eu ir embora não! Eu prometi pra Brit que vai passar tarde com ela, né? É verdade! Prometeu! Tu tá me trocando por gato, Sonaira? Tá te trocando por uma gata, querido! É isso mesmo? É gato? É greve? É o fim do caminho! É o resto de sua... É o resto de Marraia! É o resto de Marraia! Mega Man! Um pouco sozinha! Vai, Mega Man! Ai, ela só bateu em mim! Ela só bateu em mim! Valeu! Ai, essa tá tão gramática! Olha, Marraia! A minha marida já está igual ao Inês Brasil, hein? Eu pego um cursinho, pô! Um cursinho! Tá dependendo do governo, galera? Hoje em dia... Hum, 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 hein? Vamos lá, temos... Refrigeração, macinaia, gasista, eticista... E... e... E aí, como é que estão as vendas? Como é que estão as vendas dos cursos? Fala pra mim, pra mamãe! Mamãe, eu já tô no nível MEI... MEI falido! Ninguém tá comprando nada! Nem curso, nem nada! Claro que ninguém é otário pra ficar entrando nesses teus esqueminha aí, não! Olha só! Olha só! Que isso, ó! Falando assim com o teu irmão, pelo amor de Deus! Que eu te dou respeito a cada coisa da família, porra! Olha aqui, pelo amor de Deus! Respeite ele! Não é porque ele tem um salário pequeno que o QI dele não é enorme! QI? Que QI? Quantidade de ignorância! Olha a mamãe de novo fazendo isso pra mim! Olha, Pabro! Viva teu sonho, brother! Que tudo que você quiser... Aqui, ó! O cara lá de cima vai te dar! E um dia você vai te poder viver de renda! De renda eu já vivi uma época lá na cadeia! Uhum! Eu cheguei a botar, mas aperta muito! Pinica! Vaza! Vaza! Como foi? Por que que tu teve que botar a calcinha de renda na cadeia, cara? Não me pergunta isso! Que tal, mamão? É gatinho! É gatinho meu! Eu vou falar na terapia! Piu, 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 piu! Eu respeito, eu respeito! Ô, Marraia! O que é? O que que tá acontecendo aqui? Estura aí com a mamãe, por favor, vai! Caramba, de novo! A galera que está ali é a galera que assinou a petição para parar o funicular porque está sem ar condicionado! Uhum! Ponto! Querida, o meu CPF está sujo! Se eu não fizer deste esquema de gatos, eu não vou conseguir pagar essa conta! Resumindo... E se eu perder o meu emprego, eu não consigo... levar a Pepecota no show da Pochete Sangalo! Aderi à greve! Ok! É pra falar de greve? É! Uou! Um beijo do gordo! Não quero! Tá bom? Eu não quero falar de greve porque você sabe que greve é uma coisa que você domina porque é a greve dos caminhoneiros. Foi uma coisa que só prejudicou o país e você sabe disso porque você é o quê? Caminhoneira! S lá, Debino! Canário! Me ajuda a botar esse fogo pra fora! É isso! Nada feito! Nada feito, graça! Essa greve bombou! O meu bar! O volume aqui aumentou a beça! Vocês estão preocupados com o teu volume, né? Tá preocupado que dá volume... Piruzinho! Vai pra porra! Vai pra porra! Vai pra porra também, camara de... Vai pra porra, seu escalto! Tá nervosa, né? Não conseguiu, não! Mas eu vou conseguir! Conseguiu, não? Eu não me chamo Maria da Graça Xuxa Meneghel! Valeu! Sou Maicon Marrone Jackson, proprietário do Chubacas Coenfer. Eu estou aqui pra dizer que eu apoio inteiramente a greve do funicular. Hashtag greve já! Hashtag greve agora! Hashtag greve quando quiser! Tá? Pode... pode cortar. Cortei. Acabou, palhaça? Querida! Mãe, deixa eu te explicar. Negócios são negócios. Eu sou empresária, sabe? Eu sou a primeira dama do morro. Eu tenho que me posicionar enquanto pessoa jurídica que sou. Ah, é pessoa jurídica mesmo, que tu viver com teu órgão público. Mãe, é! Meu Deus, chega, mãe! Eu acho que você já passou dos limites com as coisas que tu vara. Exatamente. Eu vou te fazer uma crítica construtiva. Não quero crítica construtiva, querida. Eu quero ficar pra você, tá bom? Construtivo não consigo. Eu quero uma reforma. Eu quero fazer uma reforma íntima. Inclusive, queria ver se alguém tem um design de interiores. Ué, Sagrinha. E tu tem dinheiro pra fazer reforma aqui no interior? Não, não é da casa. É da Chewbacca. Ai, é? Eu quero fazer uma coisa de interior. Eu quero reorganizar aqui o... Tu no rebouço. Eu quero te botar uma perimetral mais bem costurada. Fazer um rodoanel bem bonito. Gente, a greve tá bombando. Olha seus seguidores subindo, menina! Tá vendo? Faz publis. Eu vou fazer mais publis. Eu tô bombando. Tá bombando? Eu sabia que isso é coisa de uma raia, sabia? Eu vi isso na borra. No café? Não, na borra do teu rímel. Porque eu falei... Nossa... A cara dela tá... Vai dar merda, vai dar merda. Tá muito bom, tá muito bom. Olha aqui. Mãe, parou, tá? Eu com maquiagem, eu sem maquiagem, eu sou rinda de qualquer jeito, tá? Ouviu-se mesmo, Arivara? Sempre pra mim que eu sou a princesa da torre dele. Uhum. A torre de sope, né? É a única torre capaz de transformar ela numa princesa. Ai, Michael. Ai, me arrependi. Não gostei. Eu não só não gostei como vou te dar uma repreenda. Não quero que fale dessa menina. Não é nada, tá? Desliga! Ok, bandeira branca. Ok, paz, paz. Gente, é o seguinte. Olha só. A gente quer acabar com essa greve. A gente quer trazer paz. Eu vou doar o meu ar-condicionado. Oi? Não. Porra, eu vou... Tô surto, porra. Eu vou doar o meu ar-condicionado e vou funicular. Pronto. Mas peraí. Graça, eu não tô entendendo. Você tava tão apegada nesse ar. Aí, do nada, tu quer doar? Isso daí não tá entrando na minha cabeça, não. Não. É muito chifre, né? Corno. Ah, eu nunca tive chifre. Ah, minha chubaca é virgem. Ah, por favor, canário. Coisa não fecha. As contas não fecha. Eu vou doar o meu ar. Acabou esse... Esse impasse. Eu gosto de trabalhar com essa palavra. Palavra linda, né? Aham. Palavra muito bonita, né? Mãe, mamãe. Problema resolvido, mamãe. Então esse o Carniço é o nosso primeiro formado do curso. Porra, Carniça. Tô com uma Carniça aqui pra reviver. Quer ver? Ué, ô, Pabllo, eu tô ouvindo aqui essa bagunça, mas como é que ele vai resolver esse problema? O que é? O curso é de eletricista, Sonaira. É que você não falou isso antes, Pabllo? Porque ninguém me escutou. A apresentação do produto é a terceira parte da abordagem. Ninguém quer me ouvir. Eu não acredito. O que é isso? Atenção, galera. Atenção, galera. Esse aqui do meu lado é o Carniça. E ele vai consertar o lado funicular! Viva o Carniça! Viva o Carniça! E lembrando que tem 10% de desconto os alunos que chegarem em 20 vezes sem juros no cartão de crédito Curso Vem Comigo! É! Que atitude bonita, hein, graça? Aham. Agora que tá tudo resolvido, pô, dá uma moral aí. Pega esse A, bota lá no bar, pô, pra pagar a dívida do Moacir, pô, tá grande a beça. Eu não vou pagar a dívida de um homem porque se um homem proferiu uma dívida, ele se responsabilizar de íades pela própria dívida que ele mesmo fizeste. Porque eu não sou babaca para pagar dívida de outra, em Mateus, versículo 7. Tadinho do meu pai. Tadinho do Mateus. Gente, eu não sou mãe que tem filho velho e tartaruga, tá bom? Que põe a cabecinha pra fora e põe pra dentro. Põe pra dentro. Não precisa não. Vamos pra dentro da casa? Falar pra dentro? Vamos, não acho justo. Só quero só ver quando vai pagar, poxa. Ah, vai pra porrada. Valeu, obrigadão, mãe. Vai. Ai, nossa, tá na centrífuga. Ui, saiu sequinho. Essa máquina é ótima. Olha aqui, você tem como fazer? É, pedir um frango pra mamãe. Por favor. Frango? É, porque a mamãe tá comendo sem glúte. Ô, Mãezinha, sem glúten. Não, é sem glúte mesmo. Aquele frango que a Alzira tá vendendo, uma bunda magra. Não, credo. Sem glúte nenhum. Vou comprar mais. Fala aí, fala aí, família. Beleza. Dona Graça. Aqui, ó, sem ressentimento, viu? Tá ok. Tudo certo. Nossa, Marraia. Você tava tão tristinha com a cara do trabalho, agora tá mais animadinha. Que bom. Pois é, a pessoa do funicular gostou de mim, me chamou pra fazer um show musical lá dentro. Acredita? Eu vou fazer vocal, tocar violão e tocar o sininho do triângulo. O teu é mais tarde. Isso ela faz. Ela faz bem. Eu toco bem tudo sininho. Olha, Marraia. Hã? Agora que você já conseguiu os convites pro show, a grave de sexo acabou, viu? Que coisa boa! O show que você vai assistir é meu, né? Oba! Ai, que alegria. Gente, eu nunca pensei que eu fosse falar isso em toda a minha vida. Mas tudo deu certo graças ao Pabllo. É Pabllo? É Pabllo? É Pabllo? Eu escutei, eu aqui. Eu te falei, minha família, eu falei. Esse curso é tiro e queda. Que que é isso? A gente tá pesquendo a luz. É pesquisa. Saúde. Que que é isso? Que que é isso? Uma televisão? Meu Deus do céu, será que é espiritual? Não, tomara que não. Não, calma aí. Que é a Carniça me ligando. Fala, Carniça. A Carniça. É, teve um pico aqui de cima. Ah, não. Não, eu já vou fazer uma coisa boazinha. Não, eu já vou fazer uma coisa boazinha. Não, é... Resistência do funicular? Sim, aguentou? Aguentou? Beleza. Tamo junto. Manda beijo. Ó, o Maqui tá mandando um beijo pra você. Valeu, tamo junto. Beijo, tchau, tchau. Aí, ó. Deu certo. Resistência do funicular, aguentou. Gente, a resistência do funicular pode até ter aguentado, mas a do ar condicionado da mamãe, ó. Foi pro Deus, hein? Como é que é? Calou. Alex, liga o ar. Calou. Ai, não funciona essa porra de... Ah, não acredito. Meu ar condicionado, Pabllo. Mamãe, a curva do aprendizado do curso é demorada também, né? Olha aqui, pai. Pabllo! 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 Pabllo!